Eu preciso que você esqueça absolutamente tudo que você viu sobre como iniciar no design gráfico até hoje pra você focar nesse vídeo aqui. Eu sei que quando você tá afim de começar uma parada nova, você acaba vendo muitas coisas e vem muitas informações. Cada pessoa fala uma coisa diferente e não necessariamente você consegue juntar tudo isso na sua cabeça. E isso faz com que você se sinta perdido, confuso. E é exatamente esse problema que eu quero resolver pra você nesse vídeo. Então, esse vídeo aqui é tudo que você precisa saber pra iniciar no design gráfico. Você precisa entender que não é difícil fazer isso. Só que como você tá perdidinho no pagode, você não sabe como fazer. Então, é claro que eu tô aqui pra te ajudar. Então, esse vídeo é tudo que eu faria se eu estivesse começando no design gráfico hoje. Então, se você não é inscrito aqui no canal, é só apertar o botão aí embaixo, Zé Preguiça. Faz isso, por favor. Também não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo e me seguir lá no Instagram, que tem conteúdo novo todos os dias e o nome tá aparecendo aí na tela. Vamos lá, sem muita enrolação, tá? O primeiro de tudo, antes de começar a trabalhar com design, antes de começar a estudar design gráfico, eu ia entender o porquê que eu quero isso. Qual é o meu objetivo final ou qual é o meu objetivo, minha ambição dentro do design? E por que que é tão importante você saber isso? É importante você saber isso porque isso te ajuda a definir uma frequência de estudo, intensidade, modalidade. Isso é muito importante de você saber pra poder conseguir ter um guia na hora que você for estudar. Porque você consegue entender que existe uma diferença de, por exemplo, alguém que quer trabalhar ativamente com design 100% do tempo. A frequência de estudo e a dedicação, a intensidade desse cara vai ser diferente do maluco que já tem uma profissão e só quer fazer uma renda extra com design gráfico. Essas duas pessoas têm ambições diferentes, vontades diferentes, e isso vai impactar na forma como elas estudam. Um cara que o objetivo dele é largar o emprego atual e trabalhar com design gráfico. Ele não tem o dia inteiro pra se dedicar a design. Diferente do cara que acabou de sair do ensino médio e tá afim de fazer uma faculdade de design gráfico. Ele tem o tempo inteiro pra se dedicar àquilo. Então, quando você entende qual é o seu objetivo com design gráfico e qual o seu cenário atual, fica muito mais fácil de conseguir definir métodos de estudo. Como, por exemplo, se você tem vontade de começar rápido no mercado de trabalho porque você precisa movimentar dinheiro pra se manter, eu aconselho você a fazer um curso de design gráfico. Porque os cursos são mais rápidos e mais práticos do que uma faculdade, por exemplo. Agora, se você tem todo o tempo do mundo pra estudar, pra se dedicar, enfim, pra ficar ali com um tempinho estudando design gráfico e acompanhando o seu desenvolvimento, uma faculdade pode ser uma boa ideia. Agora, se você não tem grana, mas você tem tempo, estudar sozinho funciona muito bem também. Mas tudo isso vai depender de qual é o seu objetivo dentro da área. Se você quer trabalhar pra uma empresa, algumas empresas pedem diploma de faculdade. Você não vai poder estudar sozinho ou fazer curso. O primeiro passo que eu iria tomar se eu estivesse começando hoje no design é entender qual é o meu objetivo na área. Entenda se você quer trabalhar pra uma empresa, se você quer ser freelancer, se você quer realmente trabalhar com design o tempo inteiro, se você só quer movimentar uma renda extra. Isso tudo faz muita diferença. Foi algo que eu não fiz quando eu comecei e que no meio do caminho me fez falta. E aí, como eu disse, com esse objetivo traçado, fica mais fácil de você determinar um planejamento, desenvolver uma metodologia de estudo. Se você não sabe fazer absolutamente nada disso, você não sabe nada de planejamento. Você é o cara mais bagunçado da face da Terra. Eu tenho uma playlist aqui no YouTube onde eu falo só sobre isso. Eu vou deixar ela linkadinha aí na descrição pra você poder assistir depois desse vídeo aqui. Beleza, agora que eu sei como eu vou estudar, eu preciso saber o que eu vou estudar. E aqui é muito importante você prestar atenção, porque quando eu falo sobre assuntos pra estudar, pra trabalhar com design gráfico, eu não tô falando só dos princípios, eu tô falando do macro, eu tô falando do todo. O que um profissional de design gráfico precisa saber pra poder atuar na área? Você não precisa saber só dos princípios do design ou saber mexer num software. Você precisa saber muito mais. Porque você não vai ser apenas um designer, você vai ser um prestador de serviço. Então, quais conhecimentos eu preciso ter sendo um prestador de serviço? Então, com certeza, eu iria atrás dessas informações, mesmo sendo uma informação mais superficial, você não vai, enfim, se enfiar no estudo super aprofundado sobre a administração. Mas ter uma noção básica da coisa. E pra te ajudar com isso, eu vou te indicar três leituras que foram, assim, bem úteis pra mim e que podem ser muito úteis pra você também. Primeiro é o Manual de Técnicas Administrativas. Ele fala muita coisa sobre administração, gestão de negócio. É um livro bem técnico pra estudo. Esse livro aqui é pra você ler, anotar, reler, entender conceito. Não é uma coisa que você vai ler ali uma vez só e absorver, não. Você vai ter que estudar ele. É um livro bem denso, bem cheio de informação. Em algum momento, chega a ser chato. Mas é importante caso você não tenha conhecimento nenhum sobre administração. O segundo livro aqui é Contabilidade para Não Contadores. É outro livro bem técnico e que tem algumas informações que talvez você não vá utilizar no início do processo. Mas mesmo assim, são informações muito importantes pra você saber pra expansão do seu negócio. Ele também te ajuda a entender ali toda a tramitação contábil que o seu negócio precisa ter pra você não ficar todo perdido. E por último aqui é o livro que eu sempre indico que é Inteligência Emocional em Vendas. Esse livro aqui ele fala sobre técnicas de vendas pra você conseguir clientes com o seu serviço. É bem interessante, ele te mostra ali alguns insights, algumas coisas que às vezes a gente não presta atenção sobre relacionamento com cliente e como que você usa alguns tipos de gatilhos mentais pra conseguir convencer uma pessoa a comprar o seu serviço. Também foi outro livro que eu li e que foi muito útil pra mim. O link desses três livros e de qualquer outra coisa que eu falar aqui nesse vídeo estão aí na descrição. Então esses três livros aí vão te ajudar com informações sobre contabilidade, vendas e administração. Coisas que são extremamente importantes pra qualquer negócio. E por que que eu coloquei ter esse conhecimento antes de aprender de fato design gráfico? Por dois motivos, tá? Primeiro, foi assim que eu aprendi. Eu aprendi administração, vendas, tudo antes de aprender design. E eu sinto que isso teve uma influência muito positiva quando eu fui estudar design gráfico. Porque eu conseguia fazer as coisas com muito mais critério, com muito mais organização. Eu não me senti tão perdida quando eu precisei ser freelancer, por exemplo. Eu não fiquei tão desesperada porque eu tinha um conhecimento e eu sabia como fazer as coisas. Segundo ponto do porquê eu acho muito importante você aprender isso antes de aprender design é que essas são informações que vão servir pra qualquer tipo de empreendimento. Se hoje você trabalha com design gráfico, você precisa saber disso. Mas digamos que amanhã você acorda e fala Cansei, quero trabalhar com vídeo. Vai ser útil dentro de vídeo também, porque elas são replicáveis e elas servem pra qualquer negócio. Beleza, agora você sabe como você vai estudar. Você sabe algumas informações importantes que você precisa ter antes de fato entrar no design gráfico. Agora você precisa estudar design. Só que, além de estudar os princípios do design, eu não vou focar tanto neles aqui porque é óbvio, né? A área do design gráfico, você vai ter que estudar os assuntos do design gráfico. Mas, além de você estudar os princípios do design, você tem que focar no seu objetivo, que é conseguir um cliente. Então você precisa saber o que você tem que ter pra conseguir um cliente. Você não pode simplesmente chegar no seu cliente e falar E aí, meu chapa, quer comprar o meu servicinho? Não, não é assim que funciona. Tem bastante coisa que você precisa saber antes disso e pra não me sentir tão perdida, eu iria atrás de alguém que já passou por isso. Alguém que já tem essas informações e que pode me guiar de alguma forma. No seu caso, essa pessoa sou eu. Então, se eu fosse você nesse momento, pegava os seus R$22,90 da sua carteira, do seu Pix, e compraria o e-book Guia do Designer Iniciante, que tá aí na descrição. Esse guia te mostra quais assuntos, princípios do design gráfico você precisa estudar e também mostra todo o passo a passo que você precisa percorrer até chegar no seu primeiro cliente. Então, isso aí é um baita guia, não tem como você ficar perdido. Eu procuraria alguém que já tem esse conhecimento, você acabou de me encontrar. Então, se a gente for recapitular agora, nas minhas mãos, nesse momento, só com esse pouco tempo de vídeo, eu já tenho. O meu objetivo com design, eu já tenho um planejamento de estudo, também já tenho informações sobre vendas, administração, contabilidade, e já sei qual caminho eu preciso percorrer dentro do design gráfico pra sair do zero até o meu primeiro cliente. Isso incluindo, é claro, todos os princípios que eu preciso saber, escolha de software, entender sobre o meu posicionamento nas mídias sociais, eu já tenho tudo isso. Olha só como rapidinho eu dei aí um rumo pra você tomar dentro do design gráfico, pra você ver que não é muito difícil você iniciar. Só que, o que que te falta? O que que você sente que falta aqui agora? Prática. Falta a gente pegar todas essas informações e começar a praticar. Então, aqui é muito importante você escolher um software pra iniciar. E aí, nesse caso, eu vou pensar em algum software gratuito, tendo em mente aí que não é todo mundo que tem uma grana pra dar por mês, pra pagar algumas licenças. Então, aqui existe o GIMP, ou GIMP, eu não sei como pronuncia. Existe o Figma, existe o Canva, o Fotopia. Enfim, eu acho ele meio bugadinho pra mobile, mas pra PC ele funciona até que bem. De todos esses, o meu preferido aqui é o Figma, tá? Ele é o mais completinho, é o mais profissional. Existem vários profissionais de design gráfico, principalmente de UX design, que utilizam ele. Mas é claro que a gente sabe que todo software é gratuito se você baixar da forma certa. Agora, pra estudar esses softwares de forma gratuita, a gente precisa pensar em tutorial na internet, é claro. E pra isso, o YouTube está cheio dessas informações. Basta você procurar direitinho. E aqui, existe mais um ponto do porquê que eu falei que eu prefiro o Figma. Porque o Figma é o mais famoso, um dos mais utilizados. O Canva e o Figma, né? Mas o Canva não tem muito mistério sobre como usar. O Figma é muito famoso, então você vai encontrar muito tutorial sobre ele aqui na internet. Então, nesse caso sobre demanda de vídeo, Canva, os softwares da Adobe e Figma tem muito na internet. Você consegue encontrar alguns cursos completos aqui no YouTube de graça. Gente que se dedicou a falar tudo sobre o Photoshop, tudo sobre o Canva, tudo sobre o Figma. Você encontra. Então, com toda certeza, esse seria aí o meu próximo passo, né? De como eu faria pra começar no design gráfico. Procurar algum tipo de tutorial, algum tipo de curso aqui no YouTube pra aprender a mexer na minha ferramenta de trabalho. Basicamente, isso aí realmente eu fiz no começo. Eu fiz um curso depois, pra frente, né? Que me deu algumas informações a mais. Mas toda a base do Illustrator e do Photoshop, eu aprendi sozinha utilizando o YouTube. Então, é muito importante que você seja um grande curioso nesse seu processo de estudo. Isso ajuda muito. Mas caso você tenha uma graninha aí pra investir, pelo menos num curso de software, existem alguns também cursos que são focados só em te ensinar a utilizar a ferramenta. Vale a pena também você dar uma pesquisada. Eu tenho um vídeo falando sobre cursos de design gráfico. Vou deixar linkado aí também. Agora, eu tenho o meu objetivo. Eu tenho um planejamento. Eu tenho conhecimento sobre como aplicar o meu serviço na prática. Eu tenho conhecimento sobre princípios do design. Tenho uma ferramenta. Já estou praticando tudo isso bonitinho. O que me falta fazer? Exatamente. Te falta uma presença nas redes sociais. Eu não fiz isso no começo. Eu não comecei a registrar toda a minha evolução no Instagram. É algo que eu gostaria de ter feito. Então, provavelmente, eu iria ir criar um perfil nas redes sociais e mostrar a minha evolução com design gráfico. Ah, Milena, eu não tenho muito conhecimento atualmente pra ensinar alguém alguma coisa ou pra passar alguma informação. Não tem problema. Você não precisa ter esse compromisso em ensinar pessoas. Você pode simplesmente compartilhar a sua trajetória. As pessoas se cativam com isso. Então, você já consegue ali uma base de seguidor pra futuramente, quando você tiver toda essa bagagem de conhecimento, você conseguir talvez vender algo pra elas. Você conseguir atrair clientes de forma muito mais rápida. Então, se você não tem um perfil nas redes sociais, crie agora, cara. Você tá ficando pra trás de todo mundo. As redes sociais são o futuro. Enfim, é a forma como você vai encontrar clientes mais rápido, gerar conexões, fazer networking. E os seus clientes, eu não tô falando nem necessariamente de serem pessoas que querem que você faça uma identidade visual ou um post pra social media. Podem ser outros designers. Você pode vender coisas pra eles também. Então, assim, se você não tem uma presença nas redes sociais, você precisa criar isso agora. Então, agora que eu criei esse perfil na rede social, é muito importante também estudar sobre redes sociais. É muito importante você entender como funciona o algoritmo, como funcionam os posts lá dentro, como que a gente faz pra um post dar certo. É muito importante também você estudar sobre posicionamento. Qual a imagem, qual é o pensamento que você quer que as pessoas tenham quando elas batem o olho no seu perfil, quando elas assistem o seu conteúdo. Isso é extremamente importante. Então, estudar sobre as plataformas das redes sociais é muito interessante também. Pra você também não ficar fazendo post o tempo inteiro, fracassando lá e achando que é a culpa da plataforma. Então, tá vendo? Quantos assuntos você precisa saber, além de teoria e software. Basicamente, seria esse compilado de coisas que eu faria pra iniciar no design gráfico de forma rápida e com um rumo, com um objetivo. Que eu tenho a sensação que as pessoas estão sempre muito perdidas quando elas estudam sozinhas. Isso faz parte, isso acontece, isso aconteceu comigo também. Mas é sempre importante você ter um foco no objetivo. E traçar um planejamento também. Eu acho que é isso que faz muita falta pra galera. Elas não têm um planejamento. Hoje elas acordam e falam, ah, o que eu vou ver de design gráfico hoje, hein? Aí abro lá, ah, vou ver aqui espaçamento. Aí assiste dois minutos de vídeo e acabou. Não é assim que funciona. Você não vai se tornar um designer nunca desse jeito. Milena, beleza, eu entendi. Mas a minha dúvida é saber se eu vou dar certo em design, se eu gosto de design, se eu quero ingressar nessa área ou não. Tem um e-book gratuito aí na descrição, que é só você clicar e baixar, que eu falo só sobre isso, te mostro algumas coisas sobre o design gráfico e te ajudo a ter uma ideia se você vai curtir a área ou não. Meu amigo, se você fizer esse caminho certinho de tudo que eu falei, é muito difícil dar errado. No final de tudo, o mais importante é você manter o foco no seu processo e não ficar se distraindo com as coisas. E ter constância, tá? Não estuda um dia, num mês, daqui a pouco, dois meses, você vai estudar de novo outro assunto. Não faça isso. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. e se eu consigo ajudar, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo.